Por que será, por que será, meu amor quando penso em você dá vontade de chorar, por que será, por que será, ui que susto! E essa aqui é especialmente pro meu baixista, Luquete, falando de amor. O que é que eu posso dizer pra você, amor, que o tempo na vida da gente não já mudou? O que é que eu posso dizer? Não aguento mais, vê se volta correndo pra mim, vê se traz minha paz. O que é que eu posso dizer pra você, amor, que o tempo na vida da gente não já mudou? O que é que eu posso dizer? Não aguento mais, vê se volta correndo pra mim, vê se traz minha paz. E o tempo que não passa logo, num relógio, um minuto, uma vida, uma hora a mais. E o tempo que não passa logo, tô num bar, vou beber sem limite, sei que vou chorar. Por que será, por que será, meu amor quando penso em você dá vontade de chorar, por que será, por que será? Por que será, por que será? Por que será, por que será? Meu amor quando penso em você dá vontade de chorar, por que será, por que será? Sucessão, sucessão! É que eu posso dizer pra você, amor, que o tempo na vida da gente não já mudou. O que é que eu posso dizer? Não aguento mais, vê se volta correndo pra mim, vê se traz minha paz. O que é que eu posso dizer pra você, amor, que o tempo na vida da gente não já mudou. O que é que eu posso dizer? Não aguento mais, vê se volta correndo pra mim, vê se traz minha paz. Mas o tempo que não passa logo, tô num bar, vou beber sem limite, sei que vou chorar. Por que será, por que será? Meu amor quando penso em você dá vontade de chorar, por que será, por que será? Por que será, por que será? Meu amor quando penso em você dá vontade de chorar, por que será, por que será? Que delícia! É pra tocar o seu coração. Carlos Santos, é pra tocar nos paredões. Esse me pego parado pensando em você, o que é? Como é que vou fazer? Como é que vou fazer pra poder dizer? Eu ligo e mando mensagem, você não quer atender, como é que vai saber que eu te amo? Eu ligo e mando mensagem. Eu ligo e mando mensagem, você não atende e choro quando me lembro que você não entende. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Não sei o que fazer. Eu não consigo entender. 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 Não sei o que fazer Eu não consigo entender Não sei o que fazer Eu não consigo entender Não sei o que fazer Desmigo e parado, penso em você Carlos, Carlos Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou o te contar aonde ela errou Ela errou Quando um beijo nela arrepiou Quando um abraço dela nunca achou O erro dela era ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase que entendeu E pra explicar a distância do quase é do tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida Ela tentou O mesmo corte de cabelo Ela tentou Só quase que entendeu Só quase que entendeu E pra explicar Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Nunca fale que conhece alguém com uma palma da sua mão Quem é você pra me dizer que tem razão Que tem razão Nunca diga que todos são linguagens Eu não concordo não E digo pra você qual a minha intenção E te fazer feliz Por isso eu vou te dar amor Vou te dar carinho Vou te dar um beijo daquele jeitinho Eu vou te dar amor Vou te dar carinho Vou te dar um beijo daquele jeitinho Por isso ter a sua conclusão Se eu te amo ou se você tem razão Por isso preste bem atenção Nunca duvide do meu pobre coração Nunca duvide do meu pobre coração Eu vou te dar amor E tem razão E tem razão Por isso preste bem atenção Por isso preste bem atenção Nunca duvide do meu pobre coração Eu vou te dar amor Ei wellbeing Eu vou te dar amor Faz tempo que eu tento esquecer de alguém Por medo eu nem quis nem começar Segredos que guardei dentro de mim Me dói em lembrar, só em palavras Lembro de cada eu, amo você Também lembro dos que não quero te perder Quando dizia amor, não vou ficar aqui Na ligação contigo até as três da madrugada Eu juro que a minha intenção era cuidar do seu coração Sentimentos que ficou, dependentes que acabou Fiz uma canção pra te dizer Toma cuidado, não vou te proteger Não sou mais seu namorado Fiz tudo por você, mas fui dispensado A saudade que ficou me faz chorar Sei que você não tá bem Toma cuidado, não vou te proteger Não sou mais seu namorado Fiz tudo por você, mas fui dispensado Hoje sofro e tão sozinha, mas o erro não foi meu Só queria te dizer amor E adeus Ui que susto! Quero convidar aqui meu querido amigo Junto pra fazer essa participação comigo Chega mais meu querido Essa música é massa, velho Tamo junto, irmão Eu juro que a minha intenção era cuidar do seu coração Sentimentos que ficou, independente que acabou Fiz uma canção pra te dizer Toma cuidado, não vou te proteger Não sou mais seu namorado Fiz tudo por você, mas fui dispensado A saudade que ficou me faz chorar Sei que você não tá bem Toma cuidado, não vou te proteger Não sou mais seu namorado Fiz tudo por você, mas fui dispensado Hoje sofro e tão sozinha, mas o erro não foi meu Só queria te dizer amor Valeu meu amigo Carlos Santos Foi um prazer enorme fazer participação desse CD, cara Tamo junto! Ui que susto! E agora é que eu bebo mais E eu não sou mais Não ponha culpa na cachaça E se você tem o seu direito Faz do mesmo jeito Que a dor assim que passa Ui que susto! Mas o sucesso nosso aí É pra tocar nos paredões Essa é pra todos os cachaceiros Mas não passa não Eu tentei esconder isso de você Tô com razão Você vai poder me dizer Qual a sua decepção E ficar procurando um culpado Pra suas desculpas E a minha razão É tentar ser um cara perfeito E você não liga não Sempre fui acusado de ser um tremendo garanhão Mas eu cansei dessa mágoa E a culpa não é da cachaça E agora é que eu bebo mais Eu não sou mais Não ponha culpa na cachaça E se você tem o seu direito Faz do mesmo jeito Que a dor assim que passa E agora é que eu bebo mais Eu não sou mais Não ponha culpa na cachaça E se você tem o seu direito Faz do mesmo jeito Que a dor assim que passa Essa é pra tocar nos paledões Sucesso Ui que sum Alô cachaceiro do meu Brasil Chega pra debaixo Sucesso Carlos Santos Não passa não Eu tentei esconder isso de você Tô com razão E você pode me dizer Qual a sua decepção De ficar procurando um culpado Pra suas desculpas E a minha razão Ui que sum É tentar ser um cara perfeito E você não liga não Sempre fui acusado De ser um tremendo garanhã Mas eu cansei dessa mágoa E a culpa não é da cachaça E agora é que eu bebo mais Eu não sou mais Não ponha culpa na cachaça E se você tem o seu direito Faz do mesmo jeito Que a dor assim que passa E agora é que eu bebo mais Eu não sou mais Não ponha culpa na cachaça E se você tem o seu direito Faz do mesmo jeito Que a dor assim que passa E agora é que eu bebo mais E agora é que eu bebo mais Eu não sou mais Não ponha culpa na cachaça E se você tem o seu direito Faz do mesmo jeito Que a dor assim que passa E agora é que eu bebo mais Eu não sou mais Não ponha culpa na cachaça E se você tem o seu direito Faz do mesmo jeito Que a dor assim que passa Me chama de emprestável Falso e traidor Se não tá mais afim Pra que falar de amor Me chama de emprestável E que não tem coração O tempo vai mostrar Qual de nós dois tem a razão É trecho lá E que susto Pra que ficar assim Maltratando Estraçalhando O coração Duas almas Duas almas Que não tem Mais direção E pra que Pra que Eu tentei Te mostrar Que o nosso amor Tem solução Que você Não é a dona Da razão Eu tentei Eu tentei Mas pra você Eu não tenho jeito Não Me chama de emprestável Falso e traidor Se não tá mais afim Pra que Falar de amor Me chama de emprestável E que não tem coração O tempo vai mostrar Qual de nós dois Tem a razão Me chama de emprestável Falso e traidor Se não tá mais afim Pra que Falar de amor Me chama de emprestável E que não tem coração O tempo vai mostrar Qual de nós dois Tem a razão Ui que suja E essa vai pra todos os caras traidoros Pra que Não brinca em casa Eu tentei Eu tentei Falso e traidor Se não tá mais afim Se não tá mais afim Pra que Se não tá mais afim Pra minha mesa E você não tá mais afim Te manda mais afim Você visualiza E você não tá mais afim E você não responde Hoje não tá mais afim Hoje não tá mais afim Hoje não tem saideira Traz cachaça E você não tá mais afim Te manda mais afim Te mando mensagem Você visualiza E você não responde E quer machucar Machuca Machuca Depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, no mundo, o mar Puxa e uma moda E onde a mãe brinca E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, no mundo, o mar Puxa e uma moda E onde a mãe brinca E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Que delícia, velho! Ui, que susto! Não pode esquecer, né? Silvio Santana Ei, cachaceiro miserável! Se eu me fico é pra aliviar o meu coração Entreguei de bandeira a você E não quis não Faltratou, massacrou e humilhou Toda minha atenção Pois bebendo te digo amor Fico com razão Razão de falar que te amo Razão de falar dos momentos Te falo a verdade do tempo Vai entender os pensamentos Eu choro quando penso em você Quando tento esquecer Que você não deu valor Todo aquele nosso Eu choro quando penso em você Quando tento esquecer Que você me falou Que o nosso amor Acabou Seu bebê foi pra aliviar o meu coração Entreguei de bandeira a você E não quis não E não quis não Maltratou, massacrou e humilhou Toda minha atenção Pois bebendo te digo amor Fico com razão Razão de falar que te amo Razão de falar dos momentos Te falo a verdade do tempo Vai entender os pensamentos Eu choro quando penso em você Quando tento esquecer Que você não deu valor Todo aquele nosso Eu choro quando penso em você Quando tento esquecer Que você me falou Que o nosso amor Acabou Quando penso em você Quando tento esquecer Que você não deu valor Todo aquele nosso Eu choro quando penso em você Quando tento esquecer Que você me falou Que o nosso amor Acabou Que delícia Carlos Sanz Vai tocar nos paredões Wiki Suz Vai pegar aí velho Que delícia Alguém me falou Não quer acreditar Você tá ficando com o outro Menos de mim já comprou meu lugar Foi beijando outra boca Foge de mim se eu não te encontrar Vou agir feito um louco Te amo demais Eu não vou suportar Só eu sei como é difícil Eu tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo um botão de viola Pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu bicho Não controlo meu coração Se não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Te pego no carro Encosto na casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que esqueço tudo E me entrego todo E a raiva passa É só você me chamar Que pego meu carro Encosto na casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que esqueço tudo E me entrego todo E a raiva passa É só você me chamar É, lasquei O Iksu Carlos Santos Pra tocar uns Baredões Alguém me falou Não quero acreditar Você tá ficando com o outro E menos de mim Zocou o meu lugar Fui mexendo a outra boca Após de mim Se eu não te encontrar Vou agir feito um louco Te amo demais Eu não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo um montão de viola Pra você ligar Você já virou meu bicho Não controla o meu coração Se não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Pego meu carro Encosto na casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que esqueço tudo E me entrego todo E a raiva passa É só você me chamar Que pego meu carro Encosto na casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que me esqueço tudo E me entrego todo E a raiva passa É só você me chamar É só você me chamar Ah, 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 ah Carlos Trans Pra tocar nos paradões Carlos Trans Sempre quando nós se vê, a gente discute Levando essa vida assim não é normal Passa o tempo, o tempo passa e você não se assume Que o erro é nosso sim, tudo é tão normal Sempre quando nós se vê, a gente discute Levando essa vida assim tão natural Passa o tempo, o tempo passa e você não se assume Que o erro é nosso sim, tudo é tão normal Vamos fazer diferente, vamos se conhecer Prazer me diz quem é você, se você não entende Como é que pode dizer, que me ama e que não vai me perder Vamos fazer diferente, vamos se conhecer Prazer me diz quem é você, se você não entende Como é que pode dizer, que me ama e que não vai me perder Tá tudo bem, tudo legal Levando essa vida assim tão natural Tá tudo lindo, tá tudo certo Tá aí amor, explicado esse mistério Sempre quando nós se vê, a gente discute Levando essa vida assim tão natural Passa o tempo, o tempo passa e você não se assume Que o erro é nosso sim, tudo é tão normal Sempre quando nós se vê, a gente discute Levando essa vida assim tão natural Passa o tempo, o tempo passa e você não se assume Que o erro é nosso sim, tudo é tão normal Sempre quando nós se vê, a gente discute Levando essa vida assim tão natural Passa o tempo, o tempo passa e você não se assume Que o erro é nosso sim, tudo é tão normal Sempre quando nós se vê, a gente discute Levando essa vida assim tão natural Passa o tempo, o tempo passa e você não se assume Que o erro é nosso sim, tudo é tão normal Vamos fazer diferente, vamos se conhecer Prazer me diz quem é você, se você não entende Como é que pode dizer, que me ama e que não vai me perder Vamos fazer diferente, vamos se conhecer Prazer me diz quem é você, se você não entende Como é que pode dizer, que me ama e que não vai me perder Tá tudo bem, tudo legal Levando essa vida assim tão natural Tá tudo lindo, tá tudo certo Tá aí amor, explicado esse mistério Sempre quando nós se vê, a gente discute Levando essa vida assim tão natural Passa o tempo, o tempo passa e você não se assume Que o erro é nosso sim, tudo é tão normal Sempre quando nós se vê, a gente discute Levando essa vida assim tão natural Passa o tempo, o tempo passa e você não se assume Que o erro é nosso sim, tudo é tão normal João Mix, que burra negão Carlos Santos, tocando o coração Um abraço especial pro meu grande compositor Dessa linda música, Davi Não te dê motivos pra você sair Não te dê motivos pra você fugir de mim Você foi embora e me deixou tão só Eu e minha cama, o quarto e um lençol Mas te peço por favor, não me deixe só Não me deixe só Eu errei contigo, eu tenho certeza Por favor, não me deixe só Se eu vacilei, eu te peço perdão Vou ouvir a voz do meu coração Mas te peço por favor, não me deixe, não Não me deixe, não Não vai amor, não vai Pense na felicidade que a gente viveu Não vai amor, não vai Não vai amor, não vai Pense na felicidade que a gente viveu Você e eu Você e eu Pense na felicidade que a gente viveu Você e eu Você e eu Pense na felicidade que a gente viveu Contatos para o chão 075-91-1125-13 Contato do Sucesso Não errei contigo, eu tenho certeza Por favor, coloque as cartas na mesa Se eu vacilei, eu te peço perdão Vou ouvir a voz do meu coração Mas te peço por favor, não me deixe não, não me deixe irmão Não vai amor, não vai, pense na felicidade que a gente viveu Não vai amor, não vai, pense na felicidade que a gente viveu Você ia, você ia, você ia, é se na felicidade que a gente viveu Você ia, você ia, é se na felicidade que a gente viveu Ui, que susto Obrigado meu Deus E aí, tudo bem? Faz tempo que a gente nem se fala mais Diz aí se vai bem, porque eu mesmo tô vivendo assim tão mal E aí, tudo bem? Faz tempo que a gente nem se fala mais Diz aí se vai bem, porque eu mesmo tô vivendo assim tão mal Tô precisando te encontrar de novo, sentir o seu corpo só mais uma vez Tô precisando te encontrar de novo, sentir o seu corpo só mais uma vez Não quero seis Só mais uma vez Não quero seis Só mais uma vez Ui, que susto! Que delícia! E aí, tudo bem? Faz tempo que a gente nem se fala mais Diz aí se vai bem, porque eu mesmo tô vivendo assim tão mal E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Faz tempo que a gente nem se fala mais Diz aí se vai bem, porque eu mesmo tô vivendo assim tão mal Tô precisando te encontrar de novo, sentir o seu corpo só mais uma vez Tô precisando te encontrar de novo, sentir o seu corpo só mais uma vez Não quero seis Só mais uma vez Não quero seis Só mais uma vez Carlos Santos Pra tocar uns paredões Wicks, 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 Wicks Você já demorou, mas tá saindo com todo carinho, hein? Vou te amar mesmo assim Quero ser o amor de perto de mim Vou te amar mesmo assim Sei Que não vou existir Sem o teu amor de perto de mim Eu não vou existir Te quero tanto Não sei viver assim Sem o teu amor aqui perto de mim Não sei viver assim Seu amor é tudo pra mim Pra mim Seu amor é tudo 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 pra mim Quero ser amor é tudo pra mim Seu 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 amor é tudo pra mim Vamos amar e ser feliz, vamos amar sem medo de errar Eu não tô nem aí pro mundo, por você eu faço tudo E eu só quero é te amar Eu não tô nem aí pro mundo, por você eu faço tudo E eu só quero é te amar Alô, Davi! Obrigado, meu querido! Grande sucesso seu! Se você tem medo de amar De amor passou decepção Mas eu sou diferente, vou provar Vou te dar amor de coração Não tenha medo de se entregar Tô medo que vou te fazer feliz Pra você saber tem que tentar E não dar ouvido pro que vão falar Vamos amar e ser feliz Vamos amar sem medo de errar Eu não tô nem aí pro mundo, por você eu faço tudo Eu não tô nem aí pro mundo, por você eu faço tudo Eu não tô nem aí pro mundo, por você eu faço tudo Eu só quero é te amar Eu só quero é te amar Eu não tô nem aí pro mundo, por você eu faço tudo Eu só quero é te amar Eu só quero é te amar Ui, que susto, velho! Vamos, Luquete! Grande baixista! Mais do solo! Silva Santana! Chega pra debaixo, Jona! E esse aqui é pra tocar os corações apaixonados Ui, que susto, Carlos Santos Fá, fá, tudo de amor Tudo de amor Exagerado sim Sou mais você e eu Sobrevivemos de olhar E alguns abraços que vi E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda A minha cabeça não ajuda Loucuras Torturas E que se dane a minha postura Se eu mudei você não vi Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por não ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ela Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua, eu tô entrando no meio dos carros E sem você a vida continua, não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando, quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu entendei de você Mas você sumiu, é tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por não ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ela Só isso, não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua, eu tô entrando no meio dos carros E sem você a vida continua, não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando, quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Wicks, Wicks, Wicks Jalmix, empurra o sucesso aí, né? Serviu, Jalmix Jalmix Legenda Adriana Zanotto